Neste vídeo, vamos explicar como derivar a expressão que estamos a visualizar. Arco tangente de x vezes e elevado a 2 menos 2x. Para o fazer, vamos utilizar a regra de derivação de um produto, que nos diz que a derivada de f vezes g fica f' vezes g mais f vezes g' e a regra de derivação de arco tangente de uma função, que nos diz que fica a derivada da função sobre 1 mais a função ao quadrado. Vamos, portanto, começar por derivar arco tangente de x vezes e elevado a 2 menos 2x, utilizando a segunda fórmula, portanto, a derivada da arco tangente de f, que nos diz que a derivada fica f' sobre 1 mais f ao quadrado. Portanto, é claro que o f, neste caso, é x vezes e elevado a 2 menos 2x. Vamos, agora, derivar o numerador desta fração, utilizando a regra de derivação de um produto. Neste caso, o primeiro fator, que é o f, vai ser x, e o segundo vai ser e elevado a 2 menos 2x, vai ser, portanto, g de x. Fica, portanto, a derivada de f, a derivada de x, a derivada da primeira, a expressão do fator, a primeira expressão, o primeiro fator da multiplicação, vezes a segunda, vezes o segundo fator, mais o primeiro fator intacto, vezes a derivada do segundo fator. E, para derivar o segundo fator, sabemos que a regra de derivação de uma exponencial, e elevado a f, fica f' vezes e elevado a f, pelo menos quando se trata de uma exponencial de base e, ficando, portanto, 2 menos 2x', a derivada do expoente, vezes e elevado ao expoente. Entretanto, no denominador, desenvolveu-se a expressão x vezes e elevado a 2 menos 2x, entre parênteses ao quadrado, portanto, fica o quadrado de x, o quadrado do primeiro termo do produto, vezes o quadrado do segundo termo. Resta-nos, agora, simplificar o numerador desta fração, calculando as respectivas derivadas. Como a derivada de x é igual a 1, fica e elevado a 2 menos 2x, a simplificação, e como a derivada de 2 menos 2x vai ser menos 2, eu poderei escrever, logo, x vezes menos 2, que é menos 2x. mantém-se a expressão, portanto, e elevado a 2 menos 2x. E podemos ainda colocar a exponencial em evidência, ficando, portanto, a expressão final que estamos a visualizar.